Oi, esse é o vídeo do dia aqui com o meu gostosinho A gente tá em casa depois do trabalho A mãe teve uma ideia, não foi, filho? De fazer o quê? De fazer um túnel de caixas Olha, o livro já passou duas vezes Vamos ver se ele passa agora na câmera Vamos ver? Vamos ver? Lá vai, depois fica mais estreitinho, é, filho? Lá vai, tu? Lá vai, depois fica mais estreitinho Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Yeeey Good job Então foi esse o vídeo do dia Como ser criativo, pagando nada Usando caixa de fralda Fita E uma caixa maior que tinha por aqui Só fiz abrir Passar uma fita assim nos cantos E aí eu criei, tipo Um que começa mais largo E depois afina Pra fazer um desafio pro gostosinho E eu só fiz colocar Ups Essa madeira aqui Pra poder ficar em pé sozinho Sem cair Então dá tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau